Oi gente querida, e mais uma matéria para vocês aqui pela TV Carnaúba. Hoje eu tenho o prazer, a convite da querida Sineide, de gravar aqui ó, a Vila dos Pauzinhos. Bem charmosinha nessa igreja rapaz. Eu sou o Léo e toca para o vídeo. Pois bem gente querida, fui muito bem recebido aqui, olha só, vou mostrar para vocês, olha. Na Vila dos Pauzinhos rapaz, aqui nessa região linda de Campo Formoso. Olha, essa menina aqui já falou comigo lá no Facebook, foi minha querida? Foi. Rapaz, eu nem lembrava de tu, mas tu falou comigo lá no Facebook e agora eu vendo tu aqui eu lembrei na hora. E olha gente, aqui a gente vai conversar com duas mulheres que eu gostei demais de conhecer aqui, que foi a querida Sineide, tudo bom querida? Tudo. E dona Judite. Querida Sineide, você gosta de viver aqui na Vila dos Pauzinhos? Eu amo. Ah, bacana. Vamos andando ali para a igreja? Vamos. Gente, a gente vai contar um pouco da história aqui da Vila dos Pauzinhos, para você que está distante, matar a saudade, para você também que gosta aqui do meu programa na TV Carnaúba, também conhecer, né, muita gente está conhecendo lugares novos, querida Sineide, através aqui da TV Carnaúba. Querida Judite, dona Judite, eu tenho um problema, gente, que eu fico esquecendo o nome das pessoas, não pode esquecer, a patroa lá em casa puxa a minha zuria, não pode esquecer o nome do povo. Dona Judite, como é o nome daquela serra lá? Olha gente, que serra linda, deixa eu dar um zoom lá para vocês verem lá, ó. Olha que serra linda lá de fundo, ó. É um verdadeiro pé de serra aqui, a Vila dos Pauzinhos. Como é o nome lá, querida Judite? Aquela serra ali é a Serra do Cruzeiro, onde o povo vai fazer devoto lá naquela serra. Nós vamos fazer devoção lá. A devoção na Sexta-feira da Paixão. Olha gente, e eu vi que lá em cima tem um cruzeiro, né, tem um limpo lá. Tem um cruzeiro, tem uma cruz, onde o povo vai fazer devoção toda a Sexta-feira da Paixão. Toda a Sexta-feira da Paixão o pessoal vai lá. Tem um cruzeiro lá, vai um monte de gente, toda a Sexta-feira da Paixão fazer devoção lá. Ah, bacana. Dona Judite, a senhora gosta de viver nessa terrinha? Adoro. Rapaz, eu gostei demais. Olha gente, gostei demais de conhecer aqui a Vila dos Pauzinhos. Eu vim a convite da querida Sineide. Querida Sineide, como é a vida aqui na Vila dos Pauzinhos? É tranquilo, é pacata, é bom de viver nesse pé de serra? É, e mesmo pra mim é, né? Você gosta, né? Gosto. Rapaz, que bacana. Vamos andando lá pra frente da igreja que a gente vai contar um pouco das tradições aqui na Vila dos Pauzinhos. Qual é o padroeiro, querida Judite? Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Você frequenta lá, querida Sineide? A igreja católica? Só fui lá na igreja no dia do meu batizado. Foi? Mas não vai nas missas não? Não, nunca fui não, numa missa não. Tá certo. Ó gente, a igreja é bem bonitinha, rapaz. Gostei demais da igreja aqui. Dona Judite, e a senhora? Frequenta muito as missas? Às vezes sim, às vezes não. Os eventos da igreja? Não é toda vez que eu vou não, mas eu vou. Mas a senhora já batizou menino nessa igrejinha? Não, não, não. Já fez alguma festividade? Só veio mesmo pra missa e ver os batizados dos outros meninos, mas aqui pra batizar mesmo os meus não. Ah, entendi. E a senhora se sente bem vivendo nesse lugar? A senhora gosta de viver aqui? Ah, eu gosto, né? É a terrinha da gente, maravilhosa. Vocês duas nasceram aqui, não foi? Não, eu nasci num povoado lá da Boa Vista chamado Museiro do Machado. Ah, no Museiro do Machado? Isso. E a senhora? Eu nasci no João Gomes, ali da Boa Vista pra lá, naquela baixa, que tem um povoadinho pequenininho. Aí depois de grande, de nós grandinhos, nós viemos pra um povoado que chama Algodãos ali. Ah, dos Algodões? Depois que eu casei, que eu construí a minha família, eu vim embora pra essa ruinha aqui. Ah, rapaz. E aqui a noite é tranquilo? Como é? É friozinho? É um friozinho gostoso. Opa, coisa boa, né? Um pezinho de serra. É verdade. Gente, olha, chegamos aqui na frente da igreja. A igreja aqui de... Como é o nome da... Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Nossa Senhora Rainha. Olha, gente. Eu achei muito charmosinha. Não é charmosa, não é, querida Judite? É, bonitinha. Charmosinha demais, rapaz, essa igreja. Olha, gente. Ah, rapaz, impressionante. E aí, toda sexta-feira da paixão, o pessoal faz devoção lá na serra. Faz, na serra lá. E vem pra aqui, pra essa igrejinha, reza a noite toda. Aí, de duas horas da manhã, aí todo mundo procura o seu destino. Tá certo. Querida Sineide, e as pessoas... As pessoas que vivem distante, qual é a mensagem que você deixa, assim, sobre essa terrinha? O que você poderia falar pras pessoas que têm saudade, que sentem vontade de voltar a viver aqui nesse lugar? Eu falo assim, Léo. Eu passei 14 anos em São Paulo. Eu acho assim, que a gente que somos da Bahia, que sai ao mundo afora em busca de uma vida melhor, isso é ilusão. A gente tem que valorizar a terrinha da gente. Bom ou ruim, a gente tem que valorizar o nosso lugar, não o lugar dos outros. É verdade, é verdade. Ó, gente, isso que a querida Sineide falou, eu concordo, viu? Eu também concordo. Eu concordo, dona Judite? Porque às vezes, eu nunca, graças a Deus, eu nunca tive, né, que ir embora de... Eu sou de Juazeiro, eu nunca tive que sair de Juazeiro pra ir pra outra região, né? Mas, pra você... Vem pra cá, querida Sineide. Sim, eu vou sim. Pra você, pra você... Eu acredito que todo nordestino que já fez isso, com certeza sente muita saudade da terrinha, né? É verdade. Que vive em outras terras, como São Paulo. Tem muita gente que me assiste, que é de São Paulo, que é de Goiás, que... Quer dizer, que é do Nordeste e está em São Paulo, Goiás, Minas, no Rio Grande do Sul, né? E não é, esses lugares não é como a terra da gente. Verdade. Nunca é como a terra da gente. Eu vejo... Tem gente que entra em contato comigo e fala, Léo, assiste suas matérias. Me dá uma saudade, né, da terrinha. E é uma coisa que a querida Sineide falou aqui, que é verdade. A gente tem que valorizar o lugar que a gente nasceu, né? Querida Judite, e quanto à questão de água, eu vi aqui que tem essa caixa d'água ali, ó, gente. Como é que vocês recebem água aqui? É através do pipa d'água? Como é o processo? Léo, é o seguinte. Tem um pocinho ali, que aquele poço lá, ele encana água para vir para cá. Mas agora está quebrado o poço. O poço artesiano. O poço artesiano está quebrado. Aí o carro está trazendo água para essa cisterninha aqui, para nós bebê. Então... A cisterna, aquela cisterna lá, ali, gente. A cisterna que aquela senhora está ali, ó. Tem uma senhora ali pegando água. Agora, esse mês, já vieram botar uma pipa d'água. E, com a fé em Deus, é para vir botar mais água de novo para a gente. Porque a seca está chegando. E ela não pode ficar sem receber as pipas de água. Já chegou o período da estiagem, né? Chegou o período da estiagem. E aí, não pode ficar sem botar água, não. É bom que o poder público continue trazendo, né, gente? Os pipas d'água, né? Para abastecer aqui a comunidade da Vila dos Pauzinhos. Queridas, querem deixar um alô para alguém? Algum amigo, alguma pessoa que está distante? Não, primeiro eu quero dar um recado. Ah. Gente, eu peço para vocês do YouTube, Facebook, sabe? Que ajudem bastante nosso amigo Léo. Obrigado, querida. Porque, através dele, sabe? Que a gente aqui na região, assim, nunca foi filmado. Nunca teve um valor. E ele é uma pessoa do coração enorme. Foi através dele que ele já foi gravar o meu motor de cinzal. Mas que pena que nesse dia eu não estava lá. Então, eu peço assim. Que cada um de vocês que possa dar uma curtidinha por ele. Ajude ele, por favor. Oh, querida, obrigado. Fico feliz demais, gente. Eu fico feliz demais com uma mensagem dessa da querida Sineide. Porque eu sempre peço para vocês compartilharem, né? Compartilha no WhatsApp. Não, querida Sineide? Verdade. E aí, rapaz, eu fico feliz que ela falou uma coisa que é interessante, né? Que são povoados lindos aqui. Eu já vi cada povoado lindo, rapaz. Aqui em Campo Formoso. E a mídia grande não vem gravar, não vem filmar, não vem mostrar quais são as dificuldades. O que é que o povo precisa, como a dona Judite falou aqui agora, da água, né? Que tem que trazer os pipas d'água. Querida, obrigado por sua mensagem. Fico feliz demais. Imagina. E a senhora, dona Judite, vai mandar um alô para quem está longe? Oh, meu Deus. E agora? Não, eu vou... Eu quero mandar uma mensagem, um pouquinho, né? Que, novamente, repito, para eu curtir os seus vídeos que você está gravando. Você se desloca da sua localidade, muito distante, risca na sua vida. Como eu já vi, já assisti vários vídeos, os carros vindo nas pistas e você gravando. Eu quero aquela pessoa que tiver um tempinho, curta mais aquele vídeo seu e vá para ver se você chega mais na frente, onde você quer chegar. Oh, querida, obrigado. Obrigado mesmo. E eu queria falar outra coisa. Gente, olha, a gente não importa. A gente está no tempo da política. A gente não deve julgar, assim, nenhum político. Não é eu puxando o saco. Mas, às vezes, tem gente que fala mal, assim, do vereador Ademir, dali do saquinho. Então, eu quero dizer assim. Gente, às vezes, as coisas não chegam até a gente e até o povoado. Não é através dele. Isso não depende dele. E, sim, depende do prefeito, depende de deputado. Então, em questão de política, eu não tenho o que falar. E nem tenho o que falar do vereador Ademir. Verdade. Seu Ademir, gente, inclusive, a gente ia gravar junto, né, o saquinho, o povoado do saquinho, que ele queria gravar comigo para a gente mostrar, né, o progresso lá, que chegou em Eólica lá, né. Ele conseguiu também algumas coisas interessantes para lá. E isso que a querida Cineide falou, eu estou focando nela aqui para me regular o HDR, né. Porque está indo voado e minha filmadora fica se embananando com... Apaga e acende. Apaga e acende. Então, isso que ela falou é interessante, né, gente. Porque muita gente não sabe, mas existem três esferas de poderes, né. Existe o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. E os benefícios para chegarem nas comunidades é uma escadinha, né. Até chegar embaixo, então, da mesma forma que você cobra do vereador Ademir, o querido Ademir lá, saquinho, você também tem que cobrar agora os deputados, os senadores. Eles vão vir aqui, vai bater na porta de vocês para pedir voto. Aí é a hora que vocês têm que cobrar. Ó, fulano, você quer voto? Pois então, você arruma aqui, ó. Quando você estiver lá na Câmara, quando você estiver no Senado, né. Você lembra da gente aqui? Não é só cobrar de um só, né, como ela falou lá do querido Ademir. Meninas, obrigado, viu, pela matéria. De nada, Léo. Fico feliz demais de gravar com vocês. Vamos gravar de novo. Volte sempre para nós comer um bode junto. Ah, eu bem, ó, viu? Eu bem, ó. Obrigado, viu, queridas? De nada. Gente, não sai da matéria que a gente vai finalizar lá. É o Tanque Velho, né? Isso, é o Tanque Velho. A gente vai finalizar lá no Tanque Velho para matar a sua saudade, hein? E olha só, gente. A gente está acabando de chegar aqui no Tanque Velho. Eu, a Dona Judite, a Cineide, as meninas aqui, ó. E uma cena que vai impressionar vocês agora, rapaz. Um presente de Deus aqui na minha vida, olha. Bem na hora que a gente... É, Cineide? Sim. Bem na hora que a gente vem chegando aqui, a hora que vem chegando a boiada para tomar água. Olha só, gente, ó. Olha lá, ó. Como eu queria que esses boi fossem meus. Olha só, Cineide. Diversas cabeças de boi lá, ó. Ó, deixa eu dar um zoom lá para vocês verem, ó. Bem na hora que os bichinhos vêm chegando para beber água. Eita, rapaz. É a Vila dos Pauzinhos aqui em Campo Formoso. Olha. Aqui no Tanque Velho da Vila dos Pauzinhos. Querida Cineide. Oi. Muito lindo, né? Essa cena dos bois. Sim, muito lindo, Léo. Só que pena que o povo não valoriza, né? E o povo não valoriza o tanque, né? Isso, porque eu acho assim, que como a gente aqui no lugar, assim, no tempo da seca, tem dificuldade por água, era para ser cercado, para quando a gente precisar de água, a gente ter água. Vem para cá, para o tanque ficar de fundo, você falar. Sim, assim. Para o pessoal se conscientizar, né? Eu acho assim, que o povo deveria ter mais um pouco de consciência. É pegar, cercar, a juntar todo mundo. A juntar todo mundo. A gente limpar, porque aqui tem o povo que cuida. Eu não tenho o que falar, porque uns ajudam os outros aqui. Então, eu acho assim, que se fizesse o mutirão, todo mundo vinha, todo mundo se ajudava, cercava, para quando a gente precisar de água para lavar roupa, para beber. Para beber não, para adulto. A gente ter aqui. Mas o povo, às vezes, tem muita gente que não tem consciência. Tem muita gente que vem e toma banho. Então, eu acho isso aí uma covardia. Entendi. Porque se cuidasse, se conservasse, daria até para tomar, né? Isso. Para beber no dia a dia, né? E usar em casa, nas coisas de casa, né? Verdade. Dona Judite, a senhora já veio muito aqui no tanque velho? Já vim várias vezes. Lavo roupa aqui, vinha pegar água para tomar banho. Porque para beber ninguém bebe, porque o povo toma banho, né? Léo, aqui é uma coisa, como você está vendo aqui, essa água aqui é de ano a ano. Se fosse uma coisa limpa, dava para passar o tempo todo, mas não é limpa. Vem o povo tomar banho, os povos vêm lavar carro aqui, mota. Aqui, olha, esse lugarzinho mesmo aqui, é onde os carros ficam aqui, eles lavam e a água que dá e desce vai direto ali, olha. Aí não tem como ter limpeza, né? Aí acaba contaminando, né? Aí contamina a água, ninguém bebe. E reclaiu o tanto de água que você vê. Aqui é fundo esse tanque aqui, viu? É fundo esse tanque aqui, olha. E quando a gente enche, fica lá daquele rapaz lá, da onde andando, aquele rapaz vai lá, olha, para aqui, olha, de água. Fica lá, fica de cima aqui, né, gente? É, fica aqui, olha, fica aqui nessas levas, vai daqui a água. Então, se fosse preservado, seria melhor, né? Era, mas não tem zelo, não tem preservação. O povo não sabe zelar as coisas. Aí deixaram não aberto. Aí os vândalos chegam aqui, olha, entram para a gente tomar banho, fazem o que querem. Entendi. E assim, eu achei assim, Léo, que vai ter muita gente que vai nos criticar, sabe? Dizer assim, gente, não tomar banho, eu acho que até ele é criticado. É verdade. Eu creio assim. É uma coisa de consciência, né, gente? Isso. Se as pessoas tiverem consciência e fazer o que a querida Sineide falou, de conservar, de cuidar, né, de fazer a cerquinha bonitinho para não bagunçar, acaba que no futuro, com as águas, né, as próximas águas da chuva, aí vai tratando direitinho, aí vai ser um benefício para a comunidade, né? Isso. É que nem você viu lá, né, perto da igreja. Tem a caixa d'água, que é aquela azul, que cai água, a salgada, que é do poço, e tem aquela outra que é de cimento, que é a água do exército que vai para ali. Então, ali eles não colocam para uma pessoa só, eles colocam para todo mundo. Para todo mundo. Entendi. Pois é, gente. Vem para cá, querido Judito, para a gente finalizar. Olha, gente, se você gostou da matéria e quiser me ajudar aqui, temos o QR Code do Pix ou a chave aí nos comentários. Meninas, mais uma vez, eu agradeço a vocês pela participação aqui. Imagina, gente, para finalizar, eu peço mais vocês uma vez. Vamos ajudar o nosso amigo Léo. Obrigado, querida. Olha, gente, eu acho que hoje eu não sei a hora que ele saiu de casa. Cinco, cinco horas. Cinco horas, vamos, ó, cinco horas da manhã. Olha que horas que ele está aqui ainda na Vila dos Pauzinhos. Ainda tem saquinho dos pauzinhos. Ainda tem o olho d'água lá. Ainda tem o olho d'água para ele. Então, gente, vamos compartilhar, porque ele é um pai de família. Ele necessita das nossas ajudas também. Verdade. Mas eles vão compartilhar assim, porque o vídeo merece. E ele ainda merece vir em nossa região mais as vezes. Obrigado, querida. De nada. Agradeço desde já o convite. Ó, gente, foi ela que me convidou, né, para vir gravar. E traz os meninos. Os meninos que iriam aparecer também. Os meninos que iriam aparecer na matéria aqui da Vila dos Pauzinhos. Gente, vamos dar um tchau para os nossos espectadores. Não, calma aí, Léo. Não, calma aí, Léo. Gente, antes do Léo terminar o vídeo, eu vou mandar um abraço para a minha tia ali no... Espera aí, viu? Na Lagoa do Salitre, em Juazeiro. Ah, gente. Um beijo para ela. Tia Lina, beijo. Eu gravei lá a Lagoa do Salitre. Que, inclusive, é uma das matérias mais bonitas do canal. E uma das que também já deram bastante... Já deu bastante audiência, né? Então, como é o nome dela? Lina. Dona Lina, um abraço especial para a senhora. Tá bom, querida? Vamos finalizar? Vamos. Com o boi brabo, mas vamos. Vamos dar um tchau. Tchau, gente. Boa sorte, Léo. Fique com Deus. Deus te acompanhe. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. E até os próximos vídeos.